Olá, gurias, tudo bem? Hoje eu tô aqui num cenário um pouquinho diferente na minha cama pra falar de um assunto um pouco mais contraído. Algumas meninas me pediram nos comentários aqui no YouTube que eu fizesse um vídeo falando sobre como começar a gravar vídeos, como é que foi pra mim, o que que me motivou, o que que me inspirou, quais são os materiais, os equipamentos que eu uso. Então eu decidi fazer um vídeo bem conversativo pra eu explicar esses pontos pra vocês. Bom, por que que eu comecei a fazer vídeos? Eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer, porque como eu trabalho com isso, eu sempre tenho que assistir muitos vídeos, eu vi as meninas fazendo e eu fiquei com uma vontade imensa de fazer, de poder ter também no meu cantinho, apesar de eu não ser profissional em maquiagem, nem nada, mas eu queria um meio de me comunicar com as pessoas, um meio pra que eu pudesse atingir várias pessoas, entendeu? Então foi por isso que eu acabei criando o canal, eu tive o apoio de muita gente, muita gente falou que eu deveria fazer, muita gente falou que, sim, muitas pessoas me motivando, falando que seria legal se eu fizesse. Então foi muito difícil fazer o primeiro vídeo, vocês podem assistir aqui no canal, eu tava morrendo de vergonha, super tímida, porque no começo é difícil mesmo. É super estranho eu tá aqui olhando pra uma lente de uma câmera câmera, mas falando sozinha e saber que esse vídeo daqui a pouco, eu não tô falando com a câmera, eu tô falando com várias pessoas. É difícil até que tu consiga assimilar isso direitinho e te solte de verdade. Eu ainda sou um pouco travada, ainda tenho um pouco de vergonha, mas assim, a cada vídeo eu sinto que eu tô me soltando mais, eu tô mostrando de verdade quem é a Vanessa. Então assim, o que me motivou a fazer os vídeos foi realmente a vontade e o apoio de todo mundo, assim, falando pra mim que eu deveria fazer. Muitas meninas me perguntam o que é preciso pra começar a fazer vídeo. Gurias, é muito simples, tu não precisa da melhor câmera, tu não precisa da melhor iluminação. O que tu precisa é de dedicação, é de vontade, é de carinho, é assim, é de realmente te dedicar, te entregar isso. Por exemplo, eu tô aqui assim, ó, toda descabelada, com a maquiagem toda saindo, com a roupa que eu usei o dia inteiro, pra quê? Pra mostrar pra vocês que eu trabalhei o dia inteiro, eu fui pra aula, eu cheguei em casa e agora eu tô aqui gravando vídeo, entendeu? Eu tô me dedicando a isso, apesar de todo o meu cansaço, apesar de ter um monte de coisa pra fazer, eu realmente tô me entregando a isso que eu tô fazendo. Então, eu tô aqui do jeito que deu pra eu tá, pra fazer o vídeo pra vocês. Pra mim o importante é mandar o vídeo pra vocês, é que esse conteúdo chegue pra vocês. Então, assim, não fiquem criando empecilhos, não pensem que, ah, eu não tenho o melhor cabelo, não tenho, não faço aquelas maquiagens incríveis, então meu vídeo vai ficar feio. Claro que não, se tu fizer com carinho, se tu te dedicar, se tu realmente quiser fazer isso, se tu tiver fazendo isso assim, ó, de coração, as pessoas vão perceber e as pessoas vão gostar de ti por isso. Tá? Então, independente de qualquer coisa, de material, de equipamento, a coisa mais importante, as coisas mais importantes é a dedicação. É tu realmente querer fazer isso e te entregar de verdade. Saber que vão ter pessoas que vão gostar muito de ti e que vão estar ali todos os dias atualizando o YouTube e procurando pelos teus vídeos. Então, te dedica, tá? Faz isso de coração. E se tu quer fazer, faz, não pensa nos outros, não fica assim, ai meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim. Gente, eu me preocupava demais com isso. Só que enquanto a gente ficar pensando no que os outros vão pensar, a gente não faz nada na vida, isso de uma forma geral. Então, assim, esquece os outros, pensa em ti e no quanto isso vai te fazer bem, no quanto tu realmente quer fazer isso. E faz. E aí o retorno vai ser instantâneo. As pessoas vão gostar de ti e vão gostar dos teus vídeos. Agora falando sobre a parte mais técnica. Hoje eu não tenho muito equipamento. Na realidade o que eu tenho são três coisas. Três, eu acho. Três ou quatro? Eu tenho a minha câmera, eu tenho três lentes. Eu tenho mais três coisas. Tá, então, a minha câmera, três lentes e dois tripés. Tá? É isso que eu tenho de equipamento. A minha câmera eu comprei no ano passado, numa viagem que eu fiz. Comprei fora do Brasil porque vale muito mais a pena, aqui no Brasil é muito caro. O modelo dela é uma Canon EOS 600D. Ela se equivale a Canon T3i. Tá? Então, ela é um modelo... Ela é uma câmera muito boa, só que ela não é tão tecnológica, por exemplo. Ela não tem foco automático em vídeo, enfim. Mas é uma câmera maravilhosa. Na época eu comprei para fotos, para fotografar produtos, enfim. O vídeo dela é ótimo, a qualidade é ótima. Pra mim, no momento, tá suficiente. Gente, eu tenho três lentes. Não estão aqui perto, mas é uma de 50. Vem cá. Participação especial. É uma lente de 50. Essa que eu tô usando é 18,55. E eu tenho uma de super zoom que o meu namorado me deu. E eu tenho dois tripés. Um que é o que eu tô usando agora, que ele é bem alto. E eu tenho um pequenininho que eu comprei que é para botar na mesa. E assim, gente, equipamento é uma coisa complicada. De cara, assim que tu começa, é muito complicado tu investir muito dinheiro numa câmera boa, caso tu não tenha dinheiro para investir. Então, assim, é muito importante que o teu vídeo tenha uma qualidade boa, tá? Não precisa ser, assim, aquela qualidade perfeita. Mas é bom que as pessoas consigam te ver bem, que as imagens estejam nítidas. Então, procura usar uma câmera que vai te dar esse resultado. Quanto à iluminação, eu não tenho iluminação ainda. Eu tô pensando em comprar, mas só que é um equipamento muito caro. Então, eu vou esperar mais um pouco. No momento, eu uso a iluminação do meu quarto, a iluminação que tem na minha penteadeira, que tá sendo suficiente. Bom, os tripés aí variam muito. O meu pequenininho de mesa eu paguei 49 reais, se eu não me engano. E, bom, assim, de equipamento é isso. O que tu pode ter é a câmera, é o tripé, é a iluminação. Mas, pra começar, a câmera é o suficiente, tá? Nem o tripé tu precisa, porque tu consegue empilhar livros e colocar a câmera em cima. Então, assim, o que tu precisa pra começar é a câmera. Uma câmera que tenha uma qualidade razoável, assim, que o teu vídeo não fique tão ruim. Hoje em dia é muito comum a gente já gravar direto com o 720, né? Aquela qualidade HD. Então, se vocês tiverem uma câmera que filme nessa qualidade, é perfeito. Bom, meninas, é isso. Não tem muito mistério. Pra quem quer começar, assim como eu tô começando agora, que não tem muito como investir, o que tu precisa é dedicação e uma câmera. O restante tu vai acrescentando com o tempo. E quanto aos valores, que eu sei que é uma coisa que vocês têm bastante curiosidade, existem diversos vídeos aqui no YouTube que ensinam, que ensinam não, que falam sobre o assunto. Como que se ganha dinheiro no YouTube, quanto que as blogueiras ganham. Isso varia muito, gente. É assim que funciona, demora um tempo até que o dinheiro comece a entrar. Mas é aquela questão, dedicação, persistência e não fazer pelo dinheiro. Fazer porque é uma coisa boa, fazer porque tu realmente quer fazer. E aí, todo o resto, todas as coisas, todas as consequências vão vir. Seja dinheiro, seja reconhecimento, seja o carinho das pessoas. Tu te dedica, tu te entrega pra isso e tu vai ser recompensada, tá? Então, eu sei que vocês talvez esperavam um vídeo muito mais técnico, mas realmente, pra quem quer começar, dedicação e uma câmera razoável são suficientes. Depois disso, vai depender muito de ti e da tua vontade de crescer. Se tá dando certo, se tu tá gostando, investe numa câmera melhor, investe na iluminação, no equipamento. E aí, só vai até... Até tu alcançar aquele objetivo que tu quiseres, né? E é isso, meninas, eu tô aqui aberta a dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida sobre câmera, sobre iluminação, sobre qualquer coisa relacionada a esse vídeo. Me deixem aqui nos comentários, que eu tô adorando receber os comentários de vocês e responder todos eles. Eu tenho procurado responder todos os comentários. Então, é isso. Ficou bem... Eu falei muito, eu sei, mas é que, pra quem tá começando, é realmente isso que precisa. Eu já vi muitos vídeos de blogueiras, assim, que já alcançaram um nível muito alto, elas falando o que que precisa pra gravar vídeo. Só que elas já chegaram num nível muito alto. Então, eu acho interessante também isso de quem tá começando passar a experiência. E essa é a minha experiência. Eu tô me dedicando, todos os dias eu tô tentando, eu tô perdendo a vergonha, tô criando coragem de postar as coisas no Instagram, de fazer vídeo, de falar com vocês. É assim, todo dia a gente cresce um pouquinho, tá? Então, eu sei que o vídeo ficou muito mais motivador do que técnico, mas eu realmente espero que as minhas palavras ajudem vocês, tá? É isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Até tchau. Tchau. Tchau, da Belinha. Tchau.